O par do sucesso Tempos atrás, quando Deus criou o mundo, ele chamou seu anjo Amorel e pediu a ele que cumprisse uma missão, dizendo, Amorel, acabo de criar os humanos e eles estão classificados como homem e mulher. Cada um tem seu par perfeito e já estão todos alinhados de par em par. Pegue este recipiente e leve todos eles para habitarem a terra. E Amorel ficou muito contente e disse, Levarei-os com muito amor, tão nobre trabalho. O anjo pegou o recipiente e partiu rumo à terra, mas o diabo que ouvia a tudo escondido, preparou-lhe uma armadilha e ao vê-lo se aproximando da terra, provocou uma grande tempestade, fazendo cair de suas mãos o recipiente. De repente, ele se abriu e todos os casais de humanos se misturaram. Amorel ficou desesperado e foi imediatamente contar para Deus o ocorrido e disse, Senhor, o diabo provocou uma ventania, fazendo-me misturar os pares dos casais dos humanos que o Senhor arrumou, mas deixei-os na terra. E o Senhor falou, sei que não foi culpa sua, agora vá e diga ao tempo o que aconteceu com o recipiente, para que ambos possam tomar as devidas providências. Desde então, cada dia, muitos casais se juntam e outros se separam. O anjo Amorel e o tempo trabalham incessantemente, para que os pares perfeitos e originais que Deus mandou para a terra, se encontrem novamente. Mas é um trabalho complicado, tanto é que por muitas vezes o anjo Amorel junta pares errados, pois os pares dos humanos de hoje estão muito espalhados e ficam inquietos e cobram o tempo todo o serviço do anjo Amorel. Quando um casal de ser humano se mostra muito desesperado, o anjo Amorel une os dois desesperados, mas logo depois percebe o engano, os separa novamente. E por muitas vezes, esta separação é brusca, pois os dois não tem tempo a perder. Mas meus amigos, o anjo Amorel lhes deixou esta mensagem. Quero pedir desculpas pelo que o vento me causou, pois errar não é só do ser humano. Quero que saibam que estou trabalhando com muita dedicação com o tempo. Para juntar os pares certos, espero sempre poder contar com a ajuda de todos vocês. Não se desesperem, mas também não se isolem. Tentem usar palavras positivas em suas vidas e mostrem realmente como Deus enviou-lhe para a terra. Pois à medida que cada um chegar ao topo da montanha da vida, vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Sei que as separações, elas geram muito transtorno. Não fiquem tristes se nós os separamos de alguém. É porque em algum canto vimos alguém que poderia ser o seu par. E por isso, precisamos isolá-lo para facilitar o encontro. Fiquem com Deus. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia. E assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Um forte abraço de seu amigo Otaciano.